O Sol tem um raio muito grande, muito maior do que o respectivo raio de Schwarzschild. Mas se o Sol, hipoteticamente, fosse comprimido, 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 até, digamos, um quilômetro de raio, então teria uma superfície em torno do Sol com raio de 2,5 quilômetros, onde a aceleração seria infinita. O que acontece para um espectador que está fora dele? O que ele enxergaria? Ele não enxergaria nada e chamaria a essa estrela de buraco negro. Portanto, um buraco negro é uma estrela tão compacta que fica menor do que o respectivo raio de Schwarzschild, definida por esta fórmula aqui. que, para uma massa de uma vez o Sol, dá um raio de 2,5 quilômetros. E o raio é proporcional à massa. Muito bem. Agora, a pergunta. Nós vivemos numa galáxia, a Via Láctea. A Via Láctea tem um buraco negro supermassivo? Ou não? A Via Láctea produz estrelas. As estrelas de grande massa, quando explodem, produzem buracos negros estelares. Deve ter 10 milhões de buracos negros estelares na Via Láctea. Mas buraco negro supermassivo, se tiver, é um só. E deve estar localizado no seu centro. De fato, hoje nós temos a prova. Durante muito tempo se especulou que existisse um buraco negro em Sagittarius A. Hoje nós temos uma prova de que existe um buraco negro em Sagittarius A. Sagittarius A é uma radiofonte que fica bem no centro de rotação da galáxia. Tudo que nós podemos observar na Via Láctea, girando em torno da região central, gira em torno deste ponto chamado Sagittarius A. É uma radiofonte relativamente fraca. e que fica bem na região central da Via Láctea, num lugar, no centro do que nós chamamos a mini espiral. Existe lá uma região de emissor de gás, que é mini espiral, cuja ampliação aqui, você vê bem no centro, você tem essas estrelas todas demarcadas. E essas flechinhas indicam a posição de Sagittarius A. Vamos ampliar um pouco esta região dessas flechinhas aqui. Então nós temos aqui essas estrelas, que muitas delas são de grande massa, e Sagittarius A fica dentro deste retângulo. Ampliando este retângulo, nós vemos a posição de Sagittarius A e uma estrelinha chamada S2, que praticamente coincide com Sagittarius A. essa estrelinha foi observada durante bastante tempo, cerca de uma década e um pouco mais agora. E está aqui a órbita dessa estrelinha. A estrela muda de posição ao longo dos anos, ao longo dos meses e anos, ela vai mudando de posição, com uma órbita elíptica. E no foco da elipse está Sagittarius A. Exatamente Sagittarius A. Está no foco dessa elipse. Com os parâmetros dessa estrela, os parâmetros espaciais, e a velocidade observada, só com essas duas coisas, você pode determinar com precisão qual é a massa que está no foco desta elipse. Nesse ponto. E a massa é de 4,3 milhões de vezes a massa do Sol. E que não emite luz, não emite raio-x, não emite praticamente infravermelho, emite um pouquinho de infravermelho, tão fraco que quase não dá para observar. Emite um pouco de rádio. Mas é uma grande massa essencialmente escura. E muito compacta. Não há nenhuma configuração física conhecida que possa explicar esse objeto, a não ser buraco negro supermassivo. Portanto, a Via Láctea tem sim um buraco negro supermassivo. E a caracterização detalhada desse buraco negro é, na verdade, uma das provas mais fortes de que buracos negros existem na natureza e de que buracos negros, existe um buraco negro no centro da Via Láctea, que atualmente é inativo. mas no passado pode ter capturado muito gás e a galáxia pode ter sido uma galáxia de Seyfer. E no futuro poderá voltar a ser. Suponha que uma dessas estrelas exploda e produz um gás que é capturado pelo buraco negro. nós vamos ter um núcleo ativo. Atualmente nós temos um núcleo que não é ativo, não pode ser classificado como ativo, mas ele poderá ser ativo. Ou uma outra estrela passe bem pertinho do buraco negro e colida com o buraco negro. Ela pode explodir e fornecer gás suficiente para que esse buraco negro brilhe por muitos anos. Com uma luminosidade equivalente à da Via Láctea inteira, que são 100 bilhões de estrelas. Isso é possível acontecer a qualquer momento. Nós não podemos prever. Finalmente eu queria falar de um assunto que foi uma descoberta muito recente e é considerada uma descoberta muito importante também. Que é a descoberta de que a massa de um buraco negro supermassivo no centro de uma galáxia é proporcional a massa da galáxia. O que que significa isso? Significa que você tiver uma galáxia de grande massa, ela vai ter um buraco negro de grande massa. Se você tiver uma galáxia de pequena massa, vai ter um buraco negro de massa pequena. isso é um pouco enigmático, não é? Como é que o buraco negro sabe qual é a massa da sua galáxia e como é que a galáxia sabe qual é a massa do buraco negro? É uma pergunta muito interessante. E a correlação entre as duas coisas é muito boa e é mostrada aqui nesse gráfico. nós temos aqui embaixo a dispersão de velocidades, a velocidade com que as estrelas se movem na galáxia, que é proporcional à massa da galáxia. Portanto, você pode imaginar que aqui você tenha uma indicação de qual é a massa da galáxia, massas muito grandes, massas muito pequenas. Aqui você tem a medida ordenada, você tem a medida da massa do buraco negro. um milhão de massas solares, dez milhões, cem milhões, um bilhão e dez bilhões de massas solares. E cada elipse dessas é uma galáxia para a qual a massa do buraco negro foi medida. Então, você tem elípticas em vermelho, verdes, S0 e azuis, espirais. Galáxias espirais. Está certo? A correlação é muito boa. Aí, a gente se pergunta, por que que então essa correlação é tão boa assim? Essa pergunta poderia também ser feita de uma outra maneira. Afinal de contas, de onde que vêm os buracos negros supermassivos? e você pode especular um pouquinho? Dizer, ah, os buracos negros supermassivos se formaram no Big Bang, ou logo depois do Big Bang, e no início do universo atraíram gás que formou as galáxias. Isso seria um modelo em que os buracos negros seriam a semente das galáxias. Mas você pode imaginar o contrário, que quem se formou primeiro foi a galáxia. E a galáxia formou muitos buracos negros estelares que migraram para o centro, se juntaram e formaram um buraco negro supermassivo. Nesse caso, o buraco negro seria o cemitério das galáxias. Então, os buracos negros são sementes ou são cemitérios? Esta correlação que eu estou mostrando aqui sugere que não é nem semente e nem cemitério. Que, na verdade, o que ocorre é uma coevolução entre o buraco negro e a galáxia. por exemplo, a primeira geração de estrelas formou os primeiros buracos negros. Esses buracos negros logo se fundiram uns com os outros formando um buraco negro um pouco maior que capturou o gás aumentando a massa e capturou outros buracos negros aumentando mais a massa. E aí tem um segundo elemento extremamente importante. Estas pequenas galáxias que se formaram com alguns buracos negros se fundiram em galáxias maiores. Somando as massas das galáxias e os buracos negros pararam no centro da nova galáxia e se fundiram também. porque eles já são a essas alturas do campeonato eles já são os objetos mais massivos. Eles tenderão ao centro de massa do sistema. Está certo? Mas é o buraco negro que mantém se é o buraco negro que mantém a galáxia inteira girando em torno dele? Interessante. O sol gira em torno do buraco negro da Via Láctea não é verdade? Sim. Sim. O sol gira em torno da galáxia. A órbita quase circular em torno do centro da galáxia. Não diretamente indiretamente sim. Por quê? Porque o buraco negro no centro da Via Láctea tem na verdade apenas 4 milhões de vezes a massa do sol. Quando a galáxia inteira tem 100 bilhões de vezes a massa do sol contando só as estrelas sem contar a matéria escura. 100 bilhões. Então gravitacionalmente o buraco negro não consegue ter uma influência sobre a galáxia inteira e nenhuma influência sobre a órbita do sol. No entanto as estrelas que estão mais próximas do buraco negro essas sim são influenciadas pelo buraco negro e tendem a girar em torno dele. E essas estrelas agora somam a sua massa ao buraco negro e você passa a ter uma massa maior que tem maior poder de influência e faz com que as estrelas seguintes também girem em torno. E isso aumenta novamente a massa e assim sucessivamente em raios concêntricos você consegue imaginar que a galáxia esteja organizada tendo como foco o buraco negro porque houve um ordenamento de massas sempre crescentes que influenciam órbitas imediatamente exteriores. então o buraco negro sim organiza digamos assim a parte central e o resto se auto organiza. É claro estamos falando de uma galáxia espiral como a nossa. As galáxias elípticas na galáxia elíptica não é necessariamente assim. Você pode imaginar galáxias elípticas onde as estrelas não estão girando. Em alguns casos giram também mas muitas vezes você pode ter uma galáxia elíptica onde as velocidades são essencialmente radiais. Você não tem discos. Você tem velocidades radiais. Pois não. Mais uma pergunta. O primeiro buraco negro ele pode ter tido uma massa de cerca de 100 vezes a massa do Sol. 100 vezes a massa do Sol. Porque é um buraco negro estelar. Porque as primeiras estrelas que se formaram as primeiríssimas estrelas que se formaram logo depois do Big Bang logo depois significa um bilhão de anos depois do Big Bang essas as estrelas de maior massa elas deviam ter da ordem de 100 vezes a massa do Sol. E essas explodem rápido que evoluem muito rápido e formam um buraco negro aproximadamente com essa massa. Então essa é a semente inicial e que eventualmente forma lá um certo uma pequena semente de galáxia e essas pequenas sementes de galáxias vão se fundindo para formar galáxias maiores. E a tendência é que os buracos negros maiores migrem para o centro da nova galáxia. Então quando você soma galáxias você soma suas massas e soma seus buracos negros. E essencialmente galáxias são formadas por colisões de outras galáxias. Essencialmente é isso. Mas a partir de um certo tempo você já tem um buraco negro de grande massa capaz de atrair muito gás. Quando você tem uma grande concentração de gás você começa a formar estrelas no centro da galáxia. Está certo? Essas estrelas elas vão explodir e vão formar supernovas. E você pode em princípio produzir grandes ventos galácticos. Aqui por exemplo você tem uma galáxia chamada M82 e você vê que existe um supervento sendo ejetado. Isso é provavelmente consequência de uma grande quantidade de estrelas que se formou lá dentro. Quando isso acontece todo o gás do centro de uma galáxia é ejetado, é jogado para fora. e aí o buraco negro passa a não se alimentar mais. Certo? O buraco negro não se alimenta e não se formam estrelas porque também não tem mais gás. Certo? Então essa galáxia vai passar um certo período sem formar estrelas e sem brilhar como um quasar ou como uma galáxia de Saferton. Mas o gás vai voltar a ser capturado e quando ele é capturado pelo buraco negro a luminosidade do buraco negro se ele capturar muita matéria pode ser tão grande aquecer a galáxia inteira e também produzir um supervento. Quando ele produz um supervento então ao mesmo momento ao mesmo tempo em que ele deixa de se alimentar ele também impede que se formem estrelas. Então veja que você tem ciclos de captura de matéria de formação de estrelas de acréscimo de massa sobre o buraco negro formando um quasar e esse fenômeno se autodestruindo. Então ao mesmo tempo em que você forma estrelas você engorda o buraco negro. Então é um mecanismo de autorregulação que se estabelece. Pois não, uma pergunta. Quando você tem uma captura de uma grande quantidade de gás você pode produzir um objeto muito luminoso. E aí a gente chama de quasar. Eles são raros. Por isso que eles estão longe. São raros. Você tem que procurar muito. Em média vão estar longe. Mas quando você está capturando pouco gás por alguma razão a luminosidade vai ser proporcionalmente menor. E quando a luminosidade do buraco negro é comparável à luminosidade de uma galáxia nós chamamos de galáxia de Seyfer. quando for menor bem menor ela se transforma em rádio galáxia. Então qual é o elemento regulador da classificação? É a quantidade de gás que está sendo capturado. Não é a massa do buraco negro. É a quantidade de gás que está sendo capturado. É claro que a massa do buraco negro sendo maior ele tem mais ele domina uma região maior e é capaz de fazer com que a massa seja maior. Mas a quantidade de gás que sendo capturado é que define qual é a luminosidade do objeto. Nós sabemos por estudos estatísticos muito bem feitos que os quasares eram muito mais abundantes e muito mais numerosos quando o universo era jovem. Isso a gente sabe, a gente observa. E com o tempo a frequência de quasares e a luminosidade dos quasares foi decaindo. É como se o combustível tivesse sido queimado e foi diminuindo o combustível. Claro, no começo você tinha muito gás, se formou muitas estrelas e os buracos negros tinham muito combustível. Com o tempo, não. mas isso é uma tendência. Num dado momento, uma dada galáxia pode ter uma grande erupção e ser um quasar, mesmo tardiamente. Ou no início, nem todas as galáxias tinham ao mesmo tempo quasares muito luminosos. Algumas delas poderiam ter umas galáxias de Seyfer, que não vão ser visíveis atualmente, porque estão muito longe, mas é provável que tivesse sentido. Então, existe um ciclo, nós imaginamos que existam ciclos autorregulados, certo? 50 milhões de anos, brilha, aí cai 50 milhões de anos, ou 100 milhões de anos, sem brilhar, e assim por diante. Mas a tendência é isto se enfraquecer, porque o combustível vai se acabando. Então, hoje, nós temos muito menos quasares no universo local, muito menos quasares. Significa o quê? Que existem menos buracos negros? Não, porque o buraco negro, uma vez formado, vai ser sempre buraco negro. O buraco negro não perde massa, ele só ganha massa. Significa que hoje você tem muito mais buracos negros inativos no centro das galáxias, como é o caso da Via Láctea, ou o caso de Andrômeda. A Andrômeda tem um buraco negro, eu e o orientado meu medimos recentemente a massa do buraco negro de Andrômeda, e é de cerca de 4,5, de 45 milhões de vezes a massa do Sol. Isto é, o buraco negro de Andrômeda é 10 vezes maior, mais massivo, do que o buraco negro da Via Láctea. Mais massivo e a maior massa também representa um raio maior. Vocês viram que o raio de Schwartz é proporcional à massa. Então, o buraco negro da Via Láctea, que tem 4 milhões de massas solares, ele tem um raio de aproximadamente 250 vezes o raio do Sol, o que é 7% da distância da Terra ao Sol. São 7% de uma unidade astronômica. Esse é o raio do buraco negro em Sagittarius A. no núcleo de Andrômeda, você tem buraco negro cuja massa é 10 vezes maior. Então, praticamente, ele é do tamanho da órbita da Terra em torno do Sol. Esse é o tamanho do buraco negro no centro de Andrômeda. ambos os buracos negros inativos, porque, neste momento, não há gás na sua vizinhança que possa alimentar o buraco negro. Não significa que tenha sido assim no passado e não significa que vá ser assim no futuro. No caso da Via Láctea, nós sabemos que existe um toro grande de moléculas em torno da região central, e esse toro de moléculas tem uma massa suficiente que talvez ele, com o tempo, vá migrar para o centro, alimentando o buraco negro. Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade é que uma daquelas muitas estrelinhas que passam perto dele, passe tão perto que a estrelinha exploda. e aí só por causa disso a galáxia poderá dobrar de brilho. Dobrar de brilho. O que para nós não seria provavelmente nenhum grande desastre, porque nós estamos no plano da Via Láctea e a maior parte da luz não chegaria até a Terra. nós receberíamos raio-x em grande quantidade, rádio e alguma coisa no infravermelho. Em grande quantidade. Mas, certamente, seria uma coisa muito peculiar poder assistir a um evento desses. mais dramático do que uma supernova na Via Láctea. Então, para concluir, nós podemos, então, imaginar que os buracos negros evoluem de duas maneiras. Eles se formam inicialmente por processo de evolução de estrelas. As estrelas de maior massa produzem buracos negros. Mais ou menos com a mesma massa das estrelas, inicialmente. Depois disso, o buraco negro pode evoluir de duas maneiras. Ou por captura de matéria, no período em que ele é luminoso, ou por fusão de galáxias. Duas galáxias que têm buraco negro se fundem e produzem uma nova galáxia, que vai ter dois buracos negros. Esses dois buracos negros vão migrar para o centro e vão acabar se fundindo, transformando-se num buraco negro de massa maior. Então, você cresce a massa da galáxia e cresce a massa do buraco negro. Daí, o estabelecimento de uma proporcionalidade. Há, portanto, uma coevolução entre o buraco negro e a galáxia. E, no fundo, um regula a vida do outro. É capaz um de regular a vida do outro, estabelecendo ciclos de atividades. O quê? Alguma pergunta? Não. A pergunta é o seguinte. Quando a Andrômeda e a Via Láctea se fundirem, o novo buraco negro vai ser ativo? Bom, vamos, então, por partes. Primeiro, é possível que a Andrômeda e a Via Láctea colidam daqui a 3 ou 4 bilhões de anos. Está certo? No primeiro momento, vai se formar uma nova galáxia, provavelmente, e você vai ter dois buracos negros, porque a nossa Via Láctea tem buraco negro e a Andrômeda também tem. Esses dois buracos negros, eles vão procurar o centro do novo sistema, o centro de massa, e vão acabar se encontrando, formando um sistema binário. Está certo? Esse sistema binário, ele talvez leve um bilhão de anos para fundir os dois buracos negros em um buraco negro só. A sua pergunta é, esse novo buraco negro vai ser ativo? A resposta é, não depende tanto do buraco negro e nem mesmo da galáxia. Depende se, num dado momento, na região central, por alguma razão, vai ter gás suficiente para alimentar esse buraco negro. E a luminosidade será diretamente proporcional à quantidade de gás que o buraco negro consumir. E isso pode oscilar. Pode oscilar. rapidamente. Quando eu digo rapidamente, estou falando em escala de 50 milhões de anos. O que, numa escala cósmica, é muito curta. Então, ele pode vir a ser, sim, um núcleo ativo, mas, até lá, tanto Andrômeda quanto a Via Láctea pode se tornar ativa e desativa muitas vezes. Pode ser ativada e desativada muitas vezes. Porque esse é um ciclo relativamente curto na vida. Se há 50 milhões de anos, esse ciclo, e elas vão colidir daqui a 4 bilhões de anos, veja quantas vezes elas podem se transformar em galáxias de Seifert, até se encontrarem. Então, é algo que é um cenário, hoje, que nós entendemos a natureza dos Quasares. E nós entendemos a natureza de uma galáxia de Seifert. E que, basicamente, é uma explicação relativamente simples. São buracos negros de grande massa no centro de uma galáxia capturando gás. é só isso. E a quantidade de gás que está sendo capturado vai definir o que é a classe de luminosidade. Se é um Quasar, muito luminoso, menos luminoso, se chama galáxia de Seifert, se chama rádio de galáxia e assim por diante. É a quantidade de gás que está sendo consumido em um dado momento. E isso pode variar muito ao longo do tempo. e se a galáxia é do tipo 1, o núcleo ativo é do tipo 1 ou do tipo 2, depende de onde você está olhando. Certo? Portanto, do ponto de vista da natureza, o objeto é praticamente irrelevante. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri